Olá, está a começar mais uma edição do programa da TV Surdo. Hoje o programa está lotado de histórias comoventes e emocionantes. Saiba como uma jovem que perdeu a audição ainda criança, voltou a ouvir palavras, pouco mais de 10 anos depois. Conheça a história de um jovem que foi baleado na África do Sul, numa tentativa de assalto e adquiriu a deficiência físico-motora. Hoje, adapta motorizadas para pessoas com deficiência. Acompanhe a evolução tecnológica usando língua de sinais. Que sinal usaria para designar um computador, por exemplo? Vamos acompanhar estas e mais histórias aqui no seu programa mais inclusivo do país. O empresário-presidente do Vilanculo Futebol Clube, Yassine Amugi, visitou as instalações da TV Surdo. Ele ficou maravilhado pelo trabalho desenvolvido por esta equipa de profissionais. No fim da visita, Yassine prometeu colaborar com a TV Surdo. Veja a peça do repórter Abdul Ibrahimu. Yassine Amugi, empresário e patrono do Vilanculo Futebol Clube, ficou impressionado ao visitar as instalações da TV Surdo e acompanhar o trabalho desenvolvido nesta instituição de mídia. Estou bastante surpreendido com o que eu vi aqui, com o nível de organização e também com o cometimento que os colaboradores aqui têm com esta causa e com esta instituição. Portanto, eu penso que é algo bastante positivo e nós precisamos difundir ainda mais este tipo de iniciativas e também para mostrarmos à sociedade que as pessoas com deficiência, portanto, não são pessoas que também não possam fazer as atividades que os outros fazem. E também para motivar aos outros que ficam meio acanhados quando estão neste tipo de situações e acabam pensando que não têm os mesmos direitos ou que não podem fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Para a Sousa Camangueira, diretor-geral da TV Surdo, esta visita é uma forma de difundir a marca TV Surdo. A visita à TV Surdo é uma das coisas muito boa, porque também é uma grande oportunidade para a TV Surdo na área das pessoas com deficiência. E também para eles poderem saber como é que a TV Surdo funciona e perceber na íntegra. Surpreendido com o trabalho desimpedido nesta instituição de mídia, Iassino propôs passar a enviar conteúdos da província de Iambano. No tempo em que estávamos a conversar, então surgiu uma pequena proposta. Era para voltar na província de Iambano. A questão do desenvolvimento do desporto. Então ia enviar alguns vídeos para a TV Surdo. E nós vimos que é muito bom isto. Também nós viemos colocar lá a língua de sinais e divulgar para que as pessoas com deficiência também tenham acesso. Na ocasião, o empresário falou dos planos do Villancolo Futebol Clube. A equipa está em reestruturação. Os jovens que vão jogar no Campeonato Provincial são miúdos que vêm da formação. E acredito que eles precisam de ter um tempo para se adaptar àquilo que é o futebol nacional. Eles estão a ver de uma competição que são campeonatos de juvenis e campeonatos de júniores que é completamente diferente daquilo que vão encontrar no Provincial. Mas penso que com a experiência que nós já tivemos, podemos conseguir encaminhá-los nesta competição. E vamos esperar para ver os resultados que eles vão ter durante a competição. O Villancolo Futebol Clube foi a primeira equipa a representar a província de Iambano numa final da segunda maior prova de futebol nacional, a Taça de Moçambique. É de coragem e persistência, igual a da Isabel Jonas, que assim falava. Ela perdeu a audição quando tinha um ano de idade. Só passados 11 anos é que voltou a ouvir palavras. Isabel perdeu a audição com um ano de idade e só voltou a ouvir palavras 12 anos mais tarde. A família nunca esperou que tal acontecesse. A irmã da Isabel recorda-se com emoção como tudo aconteceu. Até um ano ela já andava. Teve aquele todo o processo de sentar, gatenhar e começou a caminhar. Mas depois caiu doente. Com um ano. Caiu doente. Ficou muito doente mesmo. Depois dela melhorar, aprendeu a sentar, a gatenhar, voltou a andar, mas nunca falou. Então, como ela nunca tinha falado, nós acreditamos que ela fosse muda. A emoção de ouvir palavras só aconteceu quando Isabel frequentava a nona classe, graças a uma prótese auditiva que ela recebeu. Na altura, ela tinha 12 anos de idade. Só que aquela prótese que ela teve da campanha não durou muito tempo. Acho que usou em volta de 2 ou 3 anos. A prótese estragou-se. Inconformada, a família recorreu até a empréstimos para devolver alegria à então adolescente. Fizemos o empréstimo bancário e fomos comprar a prótese. Ela usou a prótese. Mas mesmo aquela prótese que compramos, não usou por muito tempo. Não usou mais de 3 anos também. Hoje, a frequentar o quarto ano de agropecuária numa universidade em Lixinga, Isabel volta a sorrir, pois recebeu uma nova prótese auditiva numa campanha organizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Rizuan Adatia. Consegui que não aparelho antes. Só ouvi. Muito obrigada. Mas ela conhece poucas palavras e tem limitações na pronúncia. Por isso, será submetida à força para professuar a fala. Eu não sei palavras a explicar. Não sei palavras a explicar. Aquelas palavras eu não conhecia. E a palavra... Nós vamos ser reabilitados. Temos a parte da foniatria, que é um outro passo que vai ser dado agora. Ensinar a falar. Tal como Isabel, Cacilda e Ramos, dois jovens provenientes da província de Inhambane, esperam corrigir a deficiência auditiva. Lá em Machixe, fizeram-me audiometria para perceber o nível de audição. Só depois é que dariam os aparelhos, dependendo do nível de audição. Alguém ligou a dizer que havia uma campanha de distribuição de aparelhos auditivos, mas antes devia fazer o teste de audiometria. De acordo com a Ministra da Saúde, Nazir Abdullah, a campanha de reabilitação auditiva não para por aqui. Em junho deste ano, as províncias do Norte serão abrangidas. Com efeito, foram já formados em parceria com a Fundação Rizona Dátia, técnicos de saúde provenientes daquela região. Esta campanha beneficiou a cerca de 500 pacientes. Boa iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Rizona Dátia. Os surdos agradecem. A Isabel, por exemplo, já pode concluir tranquilamente a licenciatura. Muita força, Isabel. És um grande exemplo. É muito comum, nos dias que correm, ver mulheres com um produto esbranquiçado aplicado na cara. É o Muciro, um produto originário da província de Nampula, que torna a pele mais macia e bela. Sabia que este produto foi usado também para identificar as moças que ainda não tinham iniciado a vida sexual? Veja a reportagem da Beatriz Majope. Muciro, um creme feito na base de caule de uma planta com o mesmo nome. Originária de Nampula, antigamente servia para identificar as moças virgens. Atualmente, este creme é apenas usado para rejuvenescer a pele. O Muciro limpava a pele da pessoa e ficava macia a pele. E ficava bonita, sem borbulha e sem ruga. O Muciro, o segredo dele é limpar a pele. E agora, Muciro já montou. É uma máscara simples. Proteja o sol. Uma senhora, quando vai cozinhar na cozinha, quando fica na cozinha, tem que aplicar o Muciro, proteja o aquecimento do Tulum. Embora seja de preparação simples, o Muciro exige algum esforço. O nosso avô é que vai lá no mato, cortar o Muciro, então vem em província de Nampula, começa a vender. Zaquira Rashid lembra-se de algumas marcas agradáveis que o Muciro deixou na sua vida. Eu acho que já levei Panteira fora do país e sobre do Muciro. Eu acabei de aplicar 52 pessoas a Muciro, mas cada pessoa escolhia a forma que ela queria aplicar Muciro. Desenho, ou uma estrela, ou lua. Eu desenhava muitas pessoas. E as pessoas admiravam de mim, sobre do Muciro. Até tenho espotrafias que eu tenho no telefone. Bem cortado. Mas há quem não simpatize com este creme. Publicava Muciro no caminho, as pessoas me chamavam de Chipoco. Olha lá aquele ali. Por que é que ela está feia? Muciro também é usado para preparar as jovens entre os 15 e 18 anos para o casamento. Pois é, um creme bem natural para uma pele mais natural. E sem efeitos colaterais. Além de rejuvenescer a pele, alega-se também que este creme combate borbulhas. Com esta planta bastante procurada e que consta das que devem ser preservadas e multiplicadas, vamos a um breve intervalo. a TV surdo online é fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. No bloco anterior trouxemos a história de Isabel, uma jovem que depois de ter perdido a audição com apenas uma antidade voltou a ouvir palavras dez anos mais tarde. Depois desta peça, que tal sabermos um pouco mais da pessoa que a produziu? Hum, Souza. Estás a dizer que vamos falar de mim? É isso, Felizmina. Os telespectadores precisam de saber quem é esta comunicadora que se chama Felizmina Banzi. Vamos, é isso. A minha mãe explicou-me que nasceu 20 e aos 5 anos de idade fiquei doente. 3 dias depois tive pálparas e fazia tratamento no hospital, mas não se verificou nenhuma melhoria e por fim procedia a audição. Sempre que a minha mãe me chamava eu não ouvia. Ela gritava mais nada. Mas até os 5 anos a minha mãe diz que me chamava e eu ouvia. A minha mãe levou-me ao hospital foi onde concluíram que eu era surda. Comecei a estudar em 2009 na escola especial número 1. Estudei até a 7ª classe. Depois interrompi e viajei para os Estados Unidos da América. Estudei lá durante um ano e voltei a Moçambique. Continuei a estudar mas em 2013 parei devido a problemas na comunicação com os professores. Eu não entendia nada do que explicavam e eles também não entendiam nada do que eu dizia. Eu comecei a fazer minha palavra há 5 anos atrás fazer isso. no meu local do trabalho descanso. O momento foi um pouco difícil a comunicação entre eu e ela se eu usava meus telefones. Eu escrevia dava ela responder escrevia dava ela responder ao andar do tempo fui me adaptando e ela acabou me ensinando. Aprendi com ela os sinais de luna. não foi fácil porque eu queria nos aprender. simplesmente um ano para aprender. Eu também tenho paciência e tenho tempo de ensinar. quando cheguei à TV surdo nunca tinha ouvido falar Souza é que me falou desta TV então pensei o que significa TV surdo? A ideia era criar um grupo de teatro de surdos integrei à TV surdo e em 2014 aprendi muita coisa como filmar e entrevistar. Em 2015 começamos de exercitar fomos aprendendo e até hoje vamos aperfeiçoando trabalhei primeiro como editora de vídeo e gestora das redes sociais agora sou diretora de produção e me atribuíram este cargo fiquei admirada não sei o que viram em mim talvez pela preocupação em aperfeiçoar com a história de Felizmina Banz vamos a mais uma pausa não saia daí quer saber como assistir a TV surdo online? é fácil você tem duas opções pode ir pelo YouTube procurar TV surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV você pode também baixar o aplicativo móvel pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play procure TV surdo clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera? baixe agora TV surdo mídia inclusiva bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa no segundo bloco ficou a saber sobre a violência doméstica contra a criança conheceu também a interessante história de Felizmina Banz agora é tempo da rubrica Mais Vida conheça a história de Guino um jovem que foi baleado na África do Sul quando malfeitores tentavam o assaltar olá está no ar o teu espaço Mais Vida hoje viemos ao bairro do Machaqueme na cidade de Maputo para conversar com o jovem inovador Filimão Tembe que há 16 anos teve acidente e tornou-se cadeirante Vamos acompanhar a história dele Filimão o que aconteceu com o clipe? Fiquei paraplégico num acidente fui baleado na tentativa de assalto ao meu carro fui cercado por três homens nos semáforos e no ato houve tiros nos três tiros um tiro me arrejou e deixou-me na cadeira de rodas Pode-me contar um pouco em relação a sua inovação de criar motorizadas adaptadas ou motorizadas simples A ideia surgiu porque essa mota eu tenho tinha mota eu tenho a mota desde 1994 comprei a mota em 94 e usei a mota depois quando comprei carro ofereci o meu irmão que me segue a mota já é sua eu já tenho carro só que ele também usou a mota chegou aonde ele também arrumou a mota ficou arrumada então depois de tudo que aconteceu comigo quando eu vou tocar a casa olhava para a mota eu fui tendo essas ideias como é que eu faço para usar a mota porque olha estou preso em casa estamos nos becos eu preciso sair para dar uma volta como é que a gente como é que eu faço aí um dia desse eu não sou capaz desmantei a mota toda com o estilo dos meninos sempre tive meninos à minha volta e felizmente tive meninos à minha volta então desmontamos a mota o meu falecido irmão estava em vida desmontamos a mota toda um esqueleto e comecei a projetar na altura eu não soldava eu entendia um pouco da mecânica apenas só que a inovação sempre esteve no sangue pronto começando de amigos eu não acredito em amigos estou a desenvolver um amigo agora eu até estava a falar com a minha querida acho que foi antes de ontem não é piada isso antes de ontem eu disse poxa parece que tenho um amigo tenho agora um amigo acho que tenho um amigo porque vejo ele presente nós tocamos ideias a gente tem um entrecâmbio mas eu meu carro andava sempre cheio de amigos todos que estão a ver nesse momento vão confirmar o que eu estou a dizer é verdade eu tenho primos que bastava chegar os meus irmãos já eu vinha para cá eu era motorista no meu próprio carro olha curva daqui eu curvava para eu parava estava ali a namorar tudo mais ela entrou vamos assim eu estava a ir tudo mais eu sempre estava acompanhado sempre acompanhado eu voltava a casa até tinha briga com a senhora em casa porque olha você desde que saiu isto aquilo 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 mas chegou a paraplegia eu me lembro que no hospital só vieram para viver será que é verdade será será mesmo que olha ou se dizer que o dia será o tal BH mesmo está mesmo mesmo vieram lá viam 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 ouvindo e ouvindo e depois foram sumindo passando nesse período tem essa complicação talvez o acidente a cozinhar a família como é que conseguiu superar essa situação a gente pensa é morrer mesmo cometer suicídio é deixar que pronto aconteça o pior e família também eu no meu caso família jogo um papel muito muito forte nisso eu não vou dizer que eu estou feliz no ser todo estou feliz na parte amorosa tenho alguém que me mostra o valor que eu tenho mas da parte de família eu tenho irmãos que são meus amigos pode me mostrar o trabalho sim pode eu posso com muito prazer eu sinto-me na capacidade de inovar eu sempre gostei de máquinas gostei de máquinas se alguém tem uma 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 eu prefiro trabalhar melhor com aceleras se alguém tem uma acelera eu não quero ela em vida quero apenas a aparência ela tem que estar completa em termos de aparência mas com o motor o motor também não é lá muito importante mas pode ser traz-me e o resto é cá comigo eu transformo a moto daquilo que até posso dizer desenho de acordo com aquilo que a pessoa achar que é para a altura o conforto que a pessoa fora a precisar eu faço isso estou a desenvolver trailers estou a fazer um pouco de muita coisa muito obrigado pela sua preferência e pela audiência nós voltamos daqui a sete dias e continuo acompanhando o programa da TV Surdo até lá Muita força Felimão Temba ou simplesmente Dino és um exemplo de superação agora vamos aprender a língua de sinais Olá seja bem-vindo ao espaço da língua de sinais conheça os sinais dos meios de comunicação como diria rádio em língua de sinais rádio rádio televisor computador telefone pode dizer sozinho rádio televisor computador telefone rádio telefone computador televisor chegamos ao fim desta edição do programa da TV Surdo despedimos-nos em nome de toda a equipa que tornou possível este programa e marcamos o próximo encontro para daqui a sete dias até lá fique bem